Olá, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série Como Produzir Seu Primeiro Vídeo. É muito interessante. E nessa segunda aula eu vou te abordar mais cinco temas muito interessantes que você vai ter desenvolvidos de uma forma mais avançada no meu curso de desrato com celular e outros produtos que eu vou entregar ainda esse ano. Então, nesse vídeo nós vamos abordar edição online, vantagem ou desvantagem? Para que vou usar vídeos? Depois, posso ter um canal no YouTube? Depois, o áudio do vídeo é importante? E por aí vai. Então, essas dicas eu vou entregar para você agora, para você começar a se organizar aí e depois, lógico, curtir tudo, aproveitar e se inscrever no canal, seguir as playlists que eu sempre falo, sempre recomendo você seguir as playlists que elas estão separadas por categoria, então isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então, vamos lá. Edição online, vantagem ou desvantagem? Bem, depende da sua máquina e depende da sua internet. Se você tem a internet boa, você pode fazer edições online, porque você tem que levar, enviar os seus vídeos, se forem muitos vídeos, e produzir editando online, né? Então, isso é interessante. Mas, hoje em dia, tem também opções de você usar banco de imagem, né? Dos próprios servidores, né? Você faz um vídeo simples, de repente, um vídeo promocional. Eu estou falando em relação a que fica mais difícil você editar online, você enviar os seus vídeos que você filmou, aí fica complicado. Agora, se você vai usar programas online, que você pode entregar os seus vídeos com animações gráficas, aí fica mais simples. Até no próprio Canvas você pode fazer. Hoje em dia, você faz vídeos lá, né? Tem vídeos lá direto no servidor, você vai, faz um vídeo simples, renderiza e salve, depois você publica nas suas redes sociais, né? Independente da rede que você está trabalhando. Então, é tudo muito mais simples. Então, nesse caso, eu recomendo você fazer edição online, porque aí você não precisa ficar se preocupando em guardar arquivos. Agora, se você for exportar um vídeo pesado, vamos supor, um vídeo grande, e tem que jogar para o servidor para depois editar, então, localmente, ainda é a melhor opção. Certo? Então, vamos lá. Para que eu vou usar vídeos? Dicas e sugestões simples. Você pode usar vídeo para qualquer coisa. Porque o vídeo hoje, quando eu comecei, o vídeo era apenas uma profissão, né? Você tem que ser um editor de vídeo, editar jornalismo, editando novelas e filmes, e por aí vai. Campanhas políticas. O vídeo hoje é uma ferramenta de comunicação. Simples assim. Porque todo mundo hoje consegue produzir bons vídeos no seu celular, no seu computador, né? O que antes você precisava de máquinas, uma ilha enorme, com muitos cabos, um monte de coisa, muitos equipamentos caros para poder produzir um vídeo. Hoje em dia, você consegue fazer isso simplesmente com esse celular que você está assistindo agora, por exemplo, né? Se você estiver no celular. No celular, no tablet, no iPad, seja lá qual o móvel que você está usando para assistir, ou no seu computador desktop. Então, nesse caso aqui, você pode usar o vídeo para quê? Para você fazer um trabalho de escola, para você fazer um vídeo promocional da sua empresa, para você divulgar o seu produto ou serviço, para você poder fazer trabalhos pessoais, para você guardar suas imagens caseiras da sua família, uma viagem, alguma coisa que você tenha, um aniversário, para você poder produzir eventos sociais, por exemplo, casamentos, aniversário, bolo dos 15 anos, para você poder fazer vários tipos de vídeo. Então, produzir vídeo depende do nicho de atuação. Ou simplesmente, lógico, fazer o seu canal no YouTube, evidente. Então, produzir vídeo é isso. Você tem que saber para que você vai usar o vídeo. Então, o vídeo é uma comunicação simples, né? Você faz o seu vídeo para as redes sociais, para o Instagram, até vídeo para o WhatsApp, né? Para o Telegram, né? Que é muito interessante. E fazer alguns vídeos simples, promocionais, né? Você pode produzir vídeos para uma empresa perto da sua casa, porque às vezes a pessoa não tem tempo de produzir. Então, você chega para ela e fala assim, ó, eu posso produzir vídeos para você. No próprio celular você pode fazer isso. Eu posso fazer uns vídeos promocionais para a sua empresa e você me paga por produção, alguma coisa assim. Então, isso aí é uma coisa que você vai desenvolver com o tempo, tá? Então, produzir vídeo, você pode fazer ele para usos pessoais ou para usos profissionais, ou simplesmente para o hobby, tanto faz, tá bom? Então, agora nós temos aqui, deixa eu ver. Posso ter um canal no YouTube? Com certeza, com o próprio celular você pode criar o seu canal no YouTube, que tem vários tipos de nichos de atuação. Culinária, pet, edição de vídeo, texto, produção de tudo que você imaginar, decoração, e por aí vai. Nossa, tem muita coisa. Só você digitar em nichos que você vai encontrar um monte de coisa. Trabalhos manuais é muito interessante também, e por aí vai. Você pode aproveitar isso e colocar, por exemplo, o nicho. O que você gosta, né? Você descobriu. Lá no começo da série eu comecei a falar. O que você gosta? Aí você vai ver o nicho, certo? Que você quer fazer o tipo de vídeo. O que você gosta de fazer. Aí você vai, digita aquele nicho ali de atuação, e você vai ver um monte de vídeo que vão te dar ideias. Você pode pegar essas ideias, você anota no caderno ali. Até ideia de título, ideia de descrição. Você colocar emojis que atraem muito a atenção. Dá uma olhada nos emojis aqui na descrição desse vídeo, você vai ver que é legal. Então, isso ajuda muito o efeito psicológico para a pessoa poder achar o seu vídeo, e poder depois interagir com você. Porque não adianta você fazer o vídeo e a pessoa não interagir, né? Porque parece que você está falando com a parede. Então, isso ajuda muito, tá bom? Então, vamos lá. Mais duas dicas. Posso usar vídeos nas redes sociais ou só imagens? Aí que tá. Se você tem um programa simples, que te dá essa opção de misturar fotos e vídeos, né? Que antigamente era mais difícil, você consegue fazer coisas boas. Por exemplo, você faz um vídeo igual esse que você está vendo aqui, e depois do lado, aqui do lado, aqui do lado, posso colocar uma foto, posso colocar um texto, né? No caso, foto e vídeo, você mistura os dois. Você pode colocar uma janelinha e poder ir ilustrando aquilo que você está falando, né? De repente, você está dando uma aula, alguma coisa assim, isso te ajuda bastante. Ou, se você não estiver filmado, você pode fazer em forma de slideshow. Você faz o slideshow, depois você coloca a sua narração. É muito interessante. Você pode fazer no canvas, pode fazer no celular mesmo. Você faz os slideshinhos e depois bota a transição de um para o outro. Isso também eu ensino no meu curso Vídeos Rápidos com o Celular. O link está aqui embaixo. Você pode entrar aqui lá, eu ensino você fazer um vídeo inteiro sem você aparecer. É muito interessante. E agora, para finalizar, áudio do vídeo é importante? Olha só. A maioria das pessoas que vão começar a produzir vídeos, acham que é a melhor câmera que resolve. Errado. Primeiro, vou te dar um exercício aqui. Entra no YouTube, que é o mais conhecido, lógico. E lá você procura um vídeo de alta qualidade, certo? Câmera 4K, 6K, 8K, sei lá. E veja se o áudio está bom. Um exemplo. Um vídeo top, com áudio ruim que você não consegue entender nada. Me responda. Você vai ficar no vídeo? Garanta que não vai. Agora, pega um vídeo meme, um vídeo viralizado. Um vídeo viralizou na internet. A imagem foi feita no celular, certo? Não estou falando o que é para você fazer, mas estou te dando um exemplo. A pessoa gravou no celular, de repente gravou no meio da rua, na imagem escura, a pessoa não consegue ver nada, mas o áudio está limpo. Ele consegue ouvir, de repente até dá risada com o vídeo. Você vai olhar as visualizações, um milhão, dois milhões de visualizações. E aí? A pessoa viu o vídeo por causa da imagem ou por causa do áudio? É isso que eu estou te falando. A qualidade do áudio é mais de 50% do vídeo. Sempre falo isso, a pessoa acha que eu estou brincando. Não é. Por você mesmo, você vai entrar na internet e vai pesquisar. Se você entrar num vídeo que a qualidade é top, o áudio é ruim, você vai sair dele. E isso, até para quem tem canal no YouTube, é ruim, porque é o que a gente chama de retenção. O que é retenção? Retenção é o algoritmo que o YouTube usa para poder avaliar o seu canal. Inclusive, se ele for monetizado. Quanto mais tempo a pessoa fica no seu canal, mais você recebe, entendeu? Então, isso é interessante. O anunciante vai querer o quê? Vai querer estar dentro do seu canal. É aí que é o legal. Você reter as pessoas, ou seja, você cativar as pessoas com o seu conteúdo. E isso é muito interessante. Então, essa é a sugestão. Se você tem um vídeo e está preocupado somente com a imagem, está na hora de você rever os seus conceitos. Porque o importante, além do vídeo, ter um acabamento muito bom, é o áudio estar audível. O áudio está perfeito para quem está recebendo a sua mensagem. Porque a sua mensagem vai ser completada exatamente dessa forma. Salvo, lógico, se a pessoa for surda, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar a legenda. Aí que entram os outros recursos. Você coloca a legenda. É muito interessante. É legal pra caramba. Mais pra frente, quando eu tiver mais tempo, eu vou colocar a legenda nos meus vídeos. Então, isso ajuda a pessoa a poder absorver. Independente se ela tem alguma limitação, ela vai absorver essa informação. Isso é interessante. Você vai ajudar mais pessoas. Tá bom? Então, esse é o último tópico. Finalizo esse segundo vídeo. Ainda vão ter mais dois. Pra poder te ajudar a decidir como produzir os seus vídeos. E, lógico, já convido de novo você pra entrar no meu link aqui embaixo. Vídeos rápidos com celular. Que vai te ajudar bastante. Com várias dicas. E também eu vou entregar, lógico, conteúdos novos. Vai estar regravado. Vão ter novos. Sempre atualizações. E a atualização é vitalícia. Se você entrou uma vez, você vai ter sempre o meu suporte. Lógico. Também tem os outros produtos aqui que vão te ajudar a começar a produzir e a entregar trabalhos com mais prazer, com mais liberdade. Tá bom? Então, aproveite pra curtir, comentar, compartilhar. Deixe aqui embaixo os seus comentários. Suas dúvidas. O que você acha que pode melhorar nessa série de vídeos. Sugestões de vídeos que eu já falei. Eu sempre mostro aqui. Tem sugestões aqui de várias pessoas que deixam pra mim quando tem um tempinho que eu produzo. Para que você consiga receber mais conteúdo. E eu consiga entregar conteúdos com mais qualidade. Focado exatamente naquilo que você precisa aprender. Não somente o que eu quero entregar. Tá bom? Então, fico por aqui. Por enquanto é isso. Um abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Acredite sempre em seus sonhos. Até a próxima. E lembre-se. Cola comigo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.